Olha um Váberes aí na frente, ó. Um Váberes e um português, né? Transportes do Vaiado, ó. Tamo junto com a Bada, canal clandestino channel. Tomar cuidado aqui pra não quebrar o espelho de ninguém, né? Esse estacionamento deles aqui é uma bosta. Um posto tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Acho que umas 30 vagas só. Deve ter umas 15 de cá, 15 de lá, né? Ou alguma coisinha a mais. Diretamente da cidade de Oxford. A gente tá aqui perto, né? Não, não o Oxford aí, né? Estamos perto. Carregado de madeira. Parado aqui fazendo os 30... Meia hora de pausa, né? Vamos fazer aí mais 20 milhas até chegar lá no... No cliente. Pode, os caminhões tá lá no fundo lá. Tem que passar isso aqui tudo a pé pra chegar nos barcos que tá aqui do lado de cá, né? Esse aqui é o legal. Vamos embora. A418... A40. Eu todo dia de manhã quando eu levanto, todo santo dia. Todos os dias. Todo dia. Tem um e-mail lá do Facebook, né? Falando que... Que tem alguém que tá tentando... Tem alguém que... Como se eu estivesse pedindo uma nova password, né? Ou se não, que eu tô tendo problema pra entrar na minha página. Tipo... Com certeza, né? Alguém que tá... Tentando entrar no... No meu perfil, né? Todo dia. Todo santo dia tem um e-mail. Todo dia. Hoje eles mandaram uma de manhã, né? Um e-mail daqueles mais sem vergonha, né? Caro Henrique, estamos preocupados com você. Porque você está tendo muitos problemas pra... Pra acessar a sua página, né? No Facebook. Só manda isso também, né? Não tem... Não tem como... Conversar com alguém, né? Tem uns modos lá que dá pra ver lá... Da onde que a pessoa tá tentando ter o acesso, né? Pra ver de onde tá vindo, né? Da onde que... Pelo menos a cidade, o país ali dá pra ver, né? Passar um scanner carregado com uma máquina aí. Vamos ver o que que é. Trator, né? Dá pra ver de qual país a cidade que a pessoa tá tentando entrar, né? Porque dá pra ver lá da... Do IP, do computador, sei lá onde que é, né? Dá pra ter uma ideia de que cidade que é. Mas a questão de sentar lá é perder um pouco de tempo lá pra ver isso, né? Coisa que a outra pessoa que tá tentando invadir tem de sobra, né? Porque aí eu me pergunto, né? Uma vez que o cara entra no Facebook do outro, né? O que que tem de tão interessante assim? O que que ele pode ter de tão satisfatório ali dentro ali? E fala assim, uau! Entrei no Facebook de outra pessoa. Pra ficar perdendo dias e dias e dias tentando. Que não é possível, né? Todo santo dia. Todo santo dia chega mensagem. O e-mail, né? Não mensagem. O e-mail. Cara, o cara deve sentar lá com... Ficar doido, né? Ah, deixa eu fuder com o Facebook desse cara aqui. Deixa eu... Deixa eu... Nossa senhora. Tipo, acho que o mal... O veneno que tá dentro da pessoa deve ser tanto que deve corroer ela por dentro, né? Deve corroer ela, né? Tipo, sei lá. Porque pra perder tempo. Todo santo dia fazendo uma coisa que ele... Inutilmente, né? Porque precisa da mensagem. O Facebook mesmo manda uma mensagem com código, né? Caso você pede outra... Outra password, né? Ele vai te mandar uma mensagem no seu telefone, né? E com aquele código lá pra entrar. Tipo, qualquer idiota nesse mundo, né? Qualquer criança de 3 anos de idade sabe, né? Não é fácil de fazer, né? Mas o cara tá lá e perde o tempo dele. Todo dia. Todo dia. Ou ele ou ela. Sei lá que diabo que seja, né? Todo dia tá lá perdendo tempo procurando tentar entrar e... Pra fazer não ser nem o que, né? Acho que deve corroer ele. Chega a fazer mal na barriga do caboclo ali, né? Ah! Ah! Deixa eu entrar lá! Ah! Ah! Filho de uma égua! Eu tenho que entrar no Facebook desse cara! Ah! E eu tenho que cancelar o Facebook dele! Picho, o mundo... Ah! Às vezes o cara fica pensando... O mundo é uma bosta mesmo. Tem gente... Tem muita gente de merda nesse mundo mesmo. Tem muita gente que não vale o que caga. Aí a pessoa entra... Pá! Vai lá... Apaga o... Deleta o Facebook, né? Da outra, né? Dizemos que ele quer hackear lá. Tá! A pessoa vai lá, abre outro... Pronto! Pega os amigos de volta, coloca tudo de novo... Tipo assim... Perdeu tempo, horas e dias atrás disso, pra quê? Era o que eu queria entender aqui, o que passa na cabeça de um jumento desse, né? Pô, se pelo menos pra tentar entrar na conta do banco, né? O cara é ladrão, pelo menos vai tirar dinheiro de lá, né? Mas não! Não é na conta do banco, não. É no Facebook, né? Como se o Facebook fosse essencial na vida da pessoa, né? Tipo, vou hackear o Facebook do cara, quando eu entrar no Facebook da pessoa, ela vai morrer de lá. Aí eu fico satisfeito. Não consigo ver a explicação nisso. Nós já estamos chegando no lugar aí, já. Agora eu tô fazendo confusão aqui com duas... Com duas madeireiras, né? Eu não sei se essa daqui é uma grande, grande que tem na... Dentro de uma área industrial. Ou se é uma pequena... Socada lá no meio do mato, lá, né? Que tem uma rampa pra entrar, assim. Ela é perigosa pra caramba, mano. Agora eu não lembro qual das duas que era. Acho que essa daqui é aquela dentro da área industrial. Aqui é até melhor, né? Essa outra que eu tô falando que é no meio da fazenda, lá tem vídeo lá também, lá, né? Eu saí lá de dentro, de lá tem isso aí. Entra de frente assim, né? Depois sai de ré, né? E eu tinha só descarregado só dois packs, né? Dois blocos daquele ali. E ficou o resto da carga todinha. E pra sair lá de dentro, né? Eu vi que a situação ali era meio que complicada ali, né? Porque além de descer a rampa, você tem que descer virando ela, assim, né? Tipo, a carga, ela começa a fazer isso aqui, ó. Eu tinha colocado umas três cintas a mais, né? E ela foi... O peso da carga dobrando, assim, foi puxando a cinta, né? Foi arrebentando ali a... A borda da carreta, né? Porque é tudo novo, né? Tudo zerado, né? Então imagina. Foi fazendo uns barulhão porque tava arrebentando ali, né? O peso da carga puxando a cinta, né? A trama é estranha, né? Não quebrou... Não jogou a carga no chão de sorte, né? Muna sorte. Muna sorte. Eu acho que é lá, né? Nem sei, nem lembro mais. É tanto lugar que não... Que não dá pra lembrar de todos, né? Ou talvez esse daqui seja um daqueles que eu nunca nem fui. Nós iremos... descobrir agora. Aperta já? Acho que eu errei ali, que tinha uma rua ali por trás ali, que dava para chegar lá, né? Que tinha um caminhão atrás de mim ali, eles viraram lá. Quer ver eu chegar lá na empresa instalada na minha frente? Eu tô até vendo já. Era um dafe preto com baú amarelo. Chegar lá ele tá lá, né? Tava atrás de mim e vai chegar antes, né? Se eu tiver errado, na verdade eu tô mandando passar por aqui, né? Mas eu acho que por lá dava também, né? Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E essa madeireira aqui Não tô lembrado dela não Não tô lembrado dela Ah não, é aqui mesmo Já tinha vindo aqui Olha aí Não tem nem lugar pra parar aqui Como é que faz pra parar um lugar desse? Trava a rua toda, né? Vamos lá perguntar Era aqui mesmo Eles tão mudando tudo aí, né? O cara tem que ter parado ali atrás Ele falou assim, atrás aonde? Onde o senhor queria que eu parasse? Explica pra nós Agora não lembro onde é que ela Parava aqui pra descarregar Não sei se era aqui no meio Se era Se ninguém vem explicar pra nós Ele tem que voltar de ré depois, né? Ele tem que voltar de ré Ele tem que voltar de ré Um lugar cheio dos empilhadorzinhos, né? Deixa eu colocar mais reta aqui, que ela tá meia torta. Tem que deixar o espaço dos dois lados pra ele descarregar, né? De um lado e do outro. Pronto. Bora lá. A gente faz a saída e encerra o vídeo. Pronto, né? Vazio, né? Descarregado, né? Agora é só dar uma rézinha lá no fundão. Esse caminhão, às vezes, eu acho que ele anda mais pra trás do que pra frente. Pronto. Já mandei a mensagem lá pro Capitão Bosá, pra saber pra que lá que a gente vai, né? E aí, tem cheio de caminhão ali, né? Porra, uma empresa desse tamanho, os caras não tem um pátio ali na frente pra colocar os caminhões deles, né? É brincadeira. O negócio é um mundo velho de empresa aqui pra trás, aqui. E não tem pátio, não tem nada. Pátio, né? Pátio, né? Pátio, né? O melhor, além de não ter um estacionamento, os caras ainda ocupam a rua todinha com as carretas soltas. É top. Top, top, top. Bom, pelo jeito que eu já vi ali, os caras vão demorar ali pra fazer a entrada deles ali. Já sabe, né? Curtiu, like pra fortalecer a amizade. É nóis. Acho que ele vai demorar um pouco. Eu vou deixando um beijo na bunda. Até a próxima. Se inscreva. Like pra fortalecer a amizade. Um deles tá saindo aí agora. Bora, caralho. Um deles tá saindo aí agora. Um deles tá saindo aí. Um deles tá saindo. Um deles tá saindo aí agora. O que é o que é o que é?